Fala, torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. O futuro do atacante Ademir Sofre reviravolta a informação chega de imediato ao Atlético nesta quinta. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado! O Atlético paranaense não se mostra disposto a gastar um caminhão de dinheiro para reforçar a equipe neste começo de ano, a menos que seja uma oportunidade de ouro para melhorar o elenco. Com isso em mente, o clube parece ver Ademir, do Atlético Mineiro, como uma boa opção. O Furacão, assim como o Botafogo, Grêmio, procuraram informações junto ao Atlético Mineiro para tentar a contratação do jogador, mas ouviram valores considerados altos na resposta. Entretanto, a novidade trazida pelo Jornalista Henrique Muzi, desta semana é diferente. De acordo com informações, o Los Angeles Galaxy, da MLS, apresentou uma proposta de 2,5 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 13 milhões de reais. Foi confirmado pelo jornalista, que os números estão na mesa do galo e que a oferta será olhada com bons olhos. Contudo, o Atlético estuda fazer outra oferta, pelo jogador Ademir, já que anteriormente os valores que circulavam envolvendo o jogador eram cerca de 20 milhões de reais, bem mais do que o atual valor. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.